Música Meus amigos, eu me encontro na CEPLAN Dessa vez pra você que quer ser empresário Vem aí uma novidade que vai deixar todo mundo à vontade Você só vem aqui na LFC, vem com seu amigo Batatinha Sabia que Lauro de Freitas pode deixar de terceirizar a nota fiscal E passar a ter sua própria nota fiscal Própria aqui no município Então pra você que quer criar uma meta, quer criar uma empresa Você agora vai estar autorizado Como isso vai acontecer? A gente vai conversar aqui com meu amigo, certo? O Rari Brux, filho Tem aqui o Renato E também tem o MC, o MKI Mauro Cardino, secretário da CEPLAN Secretário, tudo bem? Bom dia Eu serei bem-vindo à LFTV Aqui a gente se vê Com certeza, bom dia a vocês que nos assistem Nós estamos aqui há provavelmente seis meses trabalhando Sob orientação da nossa prefeita Moema Pra desenvolver uma nota fiscal eletrônica do município Não quer dizer que nós não já tenhamos uma nota fiscal Nós já temos uma nota fiscal rodando Mas é terceirizada Estamos há seis meses desenvolvendo internamente Com o nosso departamento técnico da secretaria Pra desenvolver a nota fiscal eletrônica do município Com isso nós vamos ter uma economia pro município Vamos deixar de estar pagando terceirizados Para ter a nota fiscal própria feita aqui dentro do nosso laboratório de ciência e tecnologia Com nossos técnicos É um trabalho que vem sendo desenvolvido há mais de seis meses pelo nosso amigo Renato Que era diretor do departamento E que agora está sendo coordenado no departamento pelo Rari Brux, filho E nós estamos aqui nessa harmonia Trabalhando em equipe Para desenvolver o que for melhor Para atender a nossa prefeitura de Lauro de Freita E atender as demandas da prefeita Moema Gramacho Pois é, tá aí você que é múltiplo de Lauro de Freita Vamos conversar com eles Os cientistas, os caras que elaboraram a nota fiscal eletrônica Opa! Meu amigo Renato, tudo bem? Seja bem-vindo ao LFTV Aqui a gente se vê Como foi que você criou? Na verdade a gente tem um departamento de desenvolvimento dentro da CEPLAN Nós temos um analista chamado Alain Que ele está focado exclusivamente no desenvolvimento do sistema de nota fiscal Que futuramente a gente vai entrar em fase de testes Com homologação da Secretaria da Fazenda Que é a dona da pasta E quem pode dar o ok final Dizer, tá pronto e agora nós vamos entrar em produção Pois é, tá vendo você que tá mamando? A mamata vai acabar Porque quando se terceiriza notas fiscais Se tira a 15, a 16, a 17, a 20, eu não sei quanto é Mas meu amigo, você já imaginou Que iria eu ter uma empresa pra terceirizar a nota fiscal De um município como Lauro de Freita Que é um shopping a céu aberto E tem um desenvolvimento impressionante Falar com ele E aí, como foi que surgiu essa ideia? Como é que o senhor se sente mudando e transformando a vida dos empresários, comerciantes, da própria administração municipal? Bom dia Batatinha, bom dia Onvites Na verdade, esse trabalho já vinha sendo desenvolvido aqui na Secretaria E um trabalho pioneiro Um trabalho que tem uma relação de autorealização Uma orientação que veio da Prefeita Moema Gramacho Tocado pelo nosso secretário Mauro Cardim E muito bem coordenado Por nosso querido Renato Cardoso Que é um técnico Que está aqui, inclusive, coordenando todos os trabalhos Junto com a nossa equipe de desenvolvimento Que é justamente o que a gente precisava Coadunar justamente a linha da Diretoria de Ciência e Tecnologia Que é um segmento da pasta da CEPLAN E com isto a gente fazer os nossos próprios produtos Para que a própria Prefeitura de Lauro de Freitas Possa usar produtos desenvolvidos por nós E isso trará benefícios certamente interessantes E aí a gente consolida essa nossa parceria inicialmente Com o primeiro produto desenvolvido pela CEPLAN Que é essa nota fiscal Onde será selada uma cooperação com a CEPAS Com a CECAD E em breve eles vão fazer a aferição do produto E fazer os testes e avaliar se de fato o produto serve para consumo Esse é Lauro de Freitas, meu amigo Do século XXII XXI já se foi Nós estamos em 2017, viu? Renato, o empresário que hoje tem a sua empresa, a sua média Que tem a nota fiscal do Estado E até terceirizando o produto Vai poder ter a local? Sim, o sistema vai atender ao município e aos munícipes também O objetivo é reduzir custo para que esse recurso que hoje a gente paga a uma empresa A gente utilize em outra área dentro de Lauro de Freitas Por exemplo, para a área social, para creches Para o que a prefeita pensar em usar, ter mais recursos para aplicar dentro do município Isso vai dar um dor de cabeça para você, Salvador Região Metropolitana, Reconcavo, Baixo Sul e corta no dedo Porque Lauro de Freitas já existe uma certa contrapartida, sabe-se por ouvir dizer E que muitos empresários, principalmente os tops que eram de Salvador Estão aqui em Lauro de Freitas Empresas, lojas, sabe? Está todo mundo vindo para aqui Está vindo também o shopping da Bahia Do nosso antigo ensino antes O metrô daqui a pouco está dentro praticamente do shopping da Bahia O desenvolvimento aqui não é brincadeira Cresceu como cresceu E com a sua nota fiscal eletrônica própria Quem sabe a prefeita não dá uma baixadinha de nada mais ainda Para acabar de ferrar os concorrentes de outros municípios Paulo Caginho, muito obrigado pelo privilégio de nos receber aqui Dentro da CEPROM, sou como secretário Com essa equipe extraordinária, o Rádio Bruxo Olha o cara aí Isso aí, você com a minha assim Que é meio esquisito A língua quebra, é o filho Porque tem um pai, tem um avô, tem tataravô Todo mundo é um Rádio Bruxo Então assim, a ideia da diretoria É a nossa meta para 2018 É no mínimo desenvolver mais dois produtos Made em Lauro de Freitas Essa marquinha em Lauro Para dizer que Lauro de Freitas sim Está caminhando E tem o desejo de ocupar um espaço Que é um espaço de uma cidade tecnológica Pois é, isso aqui você só vê aqui na LFTV A gente se vê Muito obrigado por vocês aí que estão nos assistindo Para quem diz que a gente não tem audiência Por favor, continue em nossa programação Segue Música 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 Música